Olá, tudo bem? Começa agora mais um Boletim Emicom para conectar você às notícias do Ministério das Comunicações, uma parceria com a Rede Nacional de Rádio. O programa Wi-Fi Brasil do Ministério das Comunicações alcançou neste mês de junho uma marca de 17 mil pontos ativos no país, beneficiando mais de 11 milhões de brasileiros em cerca de 3 mil cidades. São mais de 13 mil pontos instalados em localidades rurais, representando 78% do total, onde garantir o acesso à internet é um desafio ainda maior. O Wi-Fi Brasil instala, sem qualquer custo para a população, antenas e roteadores em locais específicos, como escolas, assentamentos, unidades básicas de saúde, comunidades indígenas, quilombolas ou ribeirinhas, além de telecentros comunitários, por exemplo. São todos pontos de acesso com velocidade de conexão que varia entre 10 e 20 megabits por segundo. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, destaca que o governo federal, por meio do Emicom, está levando internet para todo o Brasil, principalmente para as escolas. O Wi-Fi Brasil é uma das prioridades da pasta. São mais de 11 mil escolas, a maior parte em áreas rurais, com conectividade para crianças e jovens em idade escolar. E a meta é elevar a internet a todas as escolas públicas brasileiras até o fim deste ano. Entre as milhares de antenas instaladas, 75% delas estão nas regiões Norte e Nordeste. Ambas ainda possuem os indicadores mais baixos de uso da internet no país, de acordo com dados da pesquisa TIC Domicílios 2021. As antenas recebem um sinal enviado pelo satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas, o SGDC, um equipamento brasileiro que fica na órbita da Terra, a 36 mil quilômetros de distância. Desenvolvido pelo Emicom, o programa é realizado com a parceria operacional da Telebrás. Do Ministério das Comunicações, Natália Borges. Do Ministério das Comunicações, Natália Borges.